Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 30 de Dezembro Saudação Trinitária Estavam se cumprindo as profecias O Messias veio ao mundo Maria e José Nós estudamos, nós vimos Nós rezamos isso tantas vezes Nesse período de Natal Então, de uma forma maravilhosa Foram ao templo Para entregar Jesus a Deus Cuida Deus Está conosco, mas é teu filho E nós cuidaremos com amor Assim dizem os pais Quando batizam seus filhos Cuide de mim Senhor Para que eu cuide dessa criança Que está na minha casa Que é meu filho Mas é antes o vosso filho Foi esse o encontro com Ana Vamos rezar esta fé Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém A graça de nosso Deus Deus bendito e do Divino Espírito Santo Esteja com você Bendito seja Deus Bendito seja Deus Nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Ele está no meio Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Narrada por São Lucas Glória a vosso Senhor Naquele tempo Ana chegou nesse momento E pôs-se a louvar a Deus E a falar do menino A todos os que esperavam A libertação de Jerusalém Depois de cumprirem tudo Conforme a lei do Senhor Voltaram a Galileia Para Nazaré, sua cidade Palavra da Salvação Glória a vosso Senhor Para entender a Palavra de Deus Podemos imaginar a ansiedade Daqueles dois anciãos A ansiedade de dois anciãos Simeão, o profeta Idoso, esperando a chegada do Salvador E quando ele abraçou Jesus Agora, Senhor Eu posso até morrer Em paz Porque eu vi a salvação Descer do céu E tocar a humanidade Jesus E Ana, como uma vovó Querida, carinhosa Uma profetisa lá no templo Que passava os dias rezando E suplicando Deus, Deus, Deus Mande para nós o Salvador E veio Ela viu Reconheceu Jesus E o abraçou Por isso que eu gosto Sempre de dizer No batismo de Jesus Os pais Maria e José Os padrinhos Testemunhas vivas Simeão, Simeão e Ana Somos todos consagrados a Deus E Deus nos consagra E nossos padrinhos nos abençoam Nos abraçam E cuidam de nós Que seja assim Que seja assim Em todas as famílias Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu O Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui a selva Do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos Das promessas de Cristo Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Venha a nós ao vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem perdido E não nos deixeis cair de tentação Mas livrai-nos do mal Amém Pensamentos Espirituais de São Luís Orione A nossa vida A nossa vida se inflame Do amor de Deus Porque seu amor É doce E suave É vida Verdadeiramente O amor de Deus É que nos transforma Deixemos-nos Nos transformar Pelo amor Que vem de Deus Que é vida E vida e abundância Peçamos a benção de Deus Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Amém Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.